Fala galera, hoje é sexta-feira e é dia de conferir a agenda do final de semana. Roda a vinheta! Hoje, sexta-feira, na Planet Dance, tem o comando do Sandrinho DJ e do DJ Teta tocando as melhores músicas. As damas são liberadas até a uma e meia. E no Aldeia Pub tem a presença do DJ Léo. E no sábado tem Infinity 40 Graus em Sertão Santana, com open bar de vodka a noite toda. E no Sertão Santana, com open bar de vodka a noite toda.